Olá, amigo Sudaca! Vamos a um programa especial com os melhores e piores desta fase de grupos da Libertadores, mas sim depois da vinheta. Música Pois é, amigos, vamos fazer mais um vídeo de melhores e piores, mas através da fase de grupos, algo parecido com o que eu fiz ano passado. Primeiro eu peço desculpas, a gente está me recuperando de uma gripe. Eu sou Bruno Garcês, jornalista, especialista em futebol sul-americano e este é o canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Por isso, eu peço para você deixar o seu like. Se você não conhece o canal, se inscreva nele e conheça os outros vídeos que tem aqui falando sobre o futebol sul-americano. Primeiro eu esperei a definição dos 16 classificados e depois a colocação, porque fica mais fácil da gente fazer esses melhores e piores, até porque temos todos os números. Então eu esperei que o Grêmio se classificasse e acabou se classificando em segundo lugar. Mas sobre os confrontos, eu farei uma live especial, ok? Mas aqui eu só vou mostrar como ficou emparelhado. E já começamos com os números, o número de gols. Tivemos 241 gols nessa Copa Libertadores, nessa fase de grupos, em 96 jogos, com média 2.51. Uma média razoável. E tivemos bons jogos. Para mim, o melhor jogo de todos aqui fica entre Estudiantes 3, o Achipato 4. E teve muita emoção, um golaço, teve de tudo. Um jogaço pela quinta rodada da fase de grupos, no grupo C. E foi o jogo que teve mais gols nessa fase, 7. O pior jogo de todos, Libertadores, eu vou deixar com Caracas 0. Peñarol 1, Carboneiros fizeram seu gol e depois ninguém quis jogar mais. Foi um jogo sonolento, vou ficar com esse aqui. O jogo com o maior público foi River Plate 2, Nacional de Montevideo 0. No Monumental de Núñez, 64.766 pessoas lotaram o estádio pela segunda rodada. E o pior ficou entre Liverpool do Uruguai e DPD Del Valle, ficou 1x1. Apenas 800 pessoas assistiram esse jogo no Centenário do Uruguai. Não estou contando os jogos com portões fechados. A maior goleada foi um 5x0 e aconteceu duas vezes no jogo entre Liverpool e Palmeiras. O Verdão meteu 5 lá no Uruguai. E o Peñarol recebeu um fraco Caracas e meteu o chocolate. 5x0 também. O jogo mais violento desta fase foram dois. Estudiantes e Grêmio, na vitória do Tricolor Gaúcho na Argentina, 1x0. Tivemos 38 faltas, 9 cartões amarelos e 1 vermelho. Mesmo número em tudo do jogo San Lorenzo, 3. Liverpool do Uruguai, 2. 38 faltas, é o maior número. E o jogo menos violento foi Cobressal e Tagérez. Tivemos 12 faltas e apenas 3 amarelos na vitória do LT no norte do Chile por 2x0. Vamos aos melhores e piores nos números. Na campanha geral, não tem como negar, é o River Plate. Fez 16 pontos em 18 possíveis. 5 vitórias e 1 empate. Saulo de 9 gols a favor. E a pior campanha é do Caracas da Venezuela. Quem acompanhou aqui no canal, rodada, rodada, viu que o Caracas sempre era o pior time da rodada. E não tinha nem como fugir dos números. Apenas 1 ponto, 5 derrotas e 1 empate. Fizeram apenas 3 gols. E o pior, tomaram 19 gols. O melhor ataque fica com o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Os dois fizeram 14 gols. Os dois proporcionaram goleadas. O Verdão até fez a maior da fase de grupos. O pior ataque é o Deportivo Tátira da Venezuela. Com apenas 2 gols, futebol fraco do atual campeão venezuelano. A melhor defesa vai para dois times. O São Paulo e o River Plate. O time de Zubel Dia e de Micheles tomaram apenas 3 gols. E a pior defesa, amigo. Eu já dei a dica alguns segundos atrás. A do Caracas, né, amigo? 19 gols. 19. O time com mais cartões amarelos. É o San Lorenzo Dal Magro da Argentina, amigo. 23 cartões. E é também o time com mais faltas no torneio. Com média 16,7 por jogo. É, Ciclão, batendo muito, hein? No cartão vermelho é o Colocolo do Chile, que acabou tomando 3 cartões vermelhos em 6 jogos. O time com mais posse de bola é o Atlético Mineiro de Milito. 72,7. Na média dos 6 jogos. É um time que pratica um futebol ofensivo e bonito. E o Galo lidera também outra estatística. A de passes certos por jogo. 583. O time que mais chuta o gol é o River Plate, amigo. 7,5 por jogo. O time também muito ofensivo da Miquelis. Com meios atacantes até muito fortes no banco também. O Missionários também lidera outra estatística. A de chances de gol, 23 ao longo dessa fase. O time com mais desarmes é o Rosário Central da Argentina, amigo. Com média de 26,2 por jogo. Agora aqui vai a opinião do canal, tá? Vou deixar bem claro. Qual foi a maior decepção desta fase de grupos pra você, Bruno? Eu fiquei entre libertado Paraguai e estudiantes, mas decidi ficar pelo pinte a rata. Aparecia bem em alguns jogos, mas depois vacilou demais. Ele chegou a ser campeão argentino durante a fase de grupos, mas perdeu em casa no Guaxipato e se perdeu na competição. Pelo potencial, pela força, me decepcionou. Os Gumas ainda vão pra Sul-Americano, então por isso escolhi o Estudiantes. A grande surpresa da competição pra mim é o Tajeres de Córdoba. Não tem grande tradição na competição. O Más que chegou foi umas quatro de final. Talvez por isso que eu coloquei ele aqui. Mas fez uma mudança de técnico. Saiu Gandolfi, entrou o Riboneto e manteve o futebol de 2023, que o classificou pra celebradores. E por muito pouco não chega em primeiro no grupo. Fez uma boa campanha ele teve. Em futebol mesmo não me surpreendeu, mas pela história do time. Então vamos agora aos jogadores que destacaram nessa fase. Primeiros os números. O goleador geral é Júnior Santos do Botafogo com nove gols, mas ele jogou a pré. Nessa fase ficam cinco jogadores com cinco gols. Que é Paulinho do Galo, Pedro do Flamengo, Chico da Costa, o Brasileiro do Bolívar, Miguel Borja do River Plate e Max Silveira do Penharol. Vão empatando cinco até as oitavas. Nas assistências, quem lidera são quatro. Com três assistências, Rafael Veiga do Palmeiras. Uruguai, Léo Fernandes do Penharol. O volante, Marcos Portígio do Tagess de Córdoba. E o argentino, Joel Amoroso do The Strongest. Passe certos por partida, fica o zagueiro do Atlético Mineiro, Bruno Fuchs. Com 94% dos acertos. E nas finalizações, pro gol, Paulinho e Borja lideram com 2.2 por jogo. E não é à toa que os dois são os artilheiros da Libertadores. O cara do drible certo das Lebertadores é o argentino-uruguai, Thiago Palacios, estudiantes. Com 63% de acerto na gambeta. O cara do desarme certo, pro partido, vem com um bom volante do Rosário Central, Kevin Ortiz, 5.6. Já falei desse PIB aqui no canal, hein? Nas defesas do arco, o Ressus Camargo do Tátira tem a melhor média, 5.09. Superando o Carlos Lamp, inclusive, do Bolívar. Agora a opinião do canal. Quem foi o PIB de ouro dessa fase de grupos? Vou ficar com dois. Primeiro equatoriano, Kendri Paz, de Del Valle, de apenas 16 anos, já tá vendido pro Chelsea. Fez um belo gol. Jogou muito, foi importante pro time nessa fase. E Diablita Tcheverro, do River Plate, 18 anos, muito habilidoso. Indecisivo, sempre que entrava no time ou quando começava no jogo. O melhor técnico pra mim, eu vou deixar Gabriel Milito. Por que não Demichelis, que tem a melhor campanha? Mas aqui Milito foi gigante. Chegou no meio, em cima do campeonato. Tem um grande elenco nas mãos, mas o futebol, com pós-de-bola e agressividade, ele mudou a cara do time. Conseguiu a segunda colocação geral. Pra mim, foi o melhor técnico dessa competição, até agora. O melhor goleiro pra mim, vou ficar com o Billy Viscarra, do The Strongest. Tava entre ele e Lamp, mas ele fez grandes defesas. Foi mais regular nessa fase. Pegou quase todos os jogos muito bem. E foi eleito duas vezes aqui o melhor goleiro da rodada. Pegou muito, Billy. O melhor jogador. Vou fazer um ranking, amigo. Na terceira posição, vou deixar Gerson, do Flamengo. Cresceu na hora certa. Teve um jogo maravilhoso contra o Bolívar. Fez com que ele tivesse uma nota bem alta no soft score. Na segunda posição, vou deixar Léo Fernandes, do Penharol. Foi o cara dos carboneiros nessa fase. E vou do time nas oitavas, depois de 13 anos. E na primeira posição, vou deixar aqui com Paulinho, do Galo. Bem difícil. Cinco gols e uma assistência. Indecisivo para o Galo, de Milito. Vamos ao gol mais bonito. Aí vou deixar três. E vocês escolhem. Porque é difícil escolher mesmo. Nicolás Fonseca, do River Plate, do meio da rua. Contra o Deputinho Tátira, na primeira rodada. Golaço. Alexis Coelho, do San Lorenzo, contra o Guaxipato, na quinta rodada. Golaço. Foi fazendo fila no corredor. E por fim, Gustavo Nunes, pela sexta rodada, do Grêmio, contra o Strongers. Golaço, do garoto de 18 anos. Também foi fazendo fila. Difícil escolher, hein? Vamos então à seleção da fase de grupos. Me baseei muito no que o Softscore pontuou. E da forma como eu assisti quase todos os jogos desta Libertadores. Eu vou conseguir acompanhar. Inclusive, vale uma observação. Em sete anos de canal, talvez que a Libertadores que eu mais acompanhei jogos nesta fase. Então vamos lá. No gol, eu deixo o Billy Viscar. Pegou muito. Isso eu acho que ninguém discute o goleiro da fase. Na linha defensiva, meu lateral direito ou ala direita, eu vou deixar João Pedro do Grêmio. Bem ofensivo, jogador tricolor gaúcho. Na zaga, eu vou deixar Bruno Fux do Galo e Murilo do Palmeiras. Notas altas e bons jogos dos dois. O zagueiro do Verdão teve em várias seleções da rodada. E Fux foi o que mais acertou passes. Na lateral esquerda, eu vou deixar o Guilherme Arana com 7.62 no softscore. Foi muito regular. Um dos melhores para mim. Com muito pouco, ele não bate os três melhores. Titular absoluto nessa seleção. Depois eu falo dos reservas, tá, amigo? No meio de campo, o Gerson teve uma nota muito alta. 7.93. E foi para mim o melhor jogador da quinta rodada. Um pouco à frente, o Léo Fernandes do Penharol. Baixinho de bom chute. Foi fundamental para os carboneiros. Na direita, deixa o polivalente Gustavo Scarpa do Galo. Jogou muito com o Mimito, o ex-Palmeiras. E no outro lado, eu vou deixar o seu ex-colega Rafael Veiga, que oscilou. Que teve jogos fantásticos e outros ele sumiu. Mas na média, ele entra aqui. E no ataque, eu tenho que deixar Paulinho. Melhor dessa fase para mim. Nota alta no softscore também, 7.86. E deixa o outro brasileiro, o Bruno Sávio do Bolívar. Teve uma nota muito alta também. Foi bem regular toda essa fase. Estava sempre dos melhores em toda rodada. Na reserva, eu vou deixar o goleirão boliviano Carlos Lamp. Na linha defensiva, eu coloco o lateral direito, o Choclo Quinteiros da Liga de Quito. Os zagueiros Paulo Dias do River Plate. E Kahneman do Grêmio. Na lateral esquerda, eu vou deixar Enzo Dias também do River. No meio, eu deixo o Ramiro Vaca do Bolívar. O colombiano Maiko Ortega do The Strongest. O argentino Rubem Bota do Tagéres. E na frente, eu deixo o paraguaio Ramon Sosa, também do LT. Cebolinha do Flamengo. E Miguel Borja do River Plate. E ainda deixei muita gente fora. Em resumo, os times que entram como favoritos nessa fase do mata-mata agora, pra mim é o River de Miquelis, o Galo de Gabriel Milito e o Palmeiras de Abel Ferreira. E os que oscilaram, mas que podem crescer nessa fase, é o Flamengo de Tite, o Fluminense de Diniz, o Botafogo de Arthur Jorge e o Grêmio de Renato Gaúcho, que se recuperou na competição. Mesmo com todos os problemas que tiveram lá no Sul, que atingiram o clube e o Estado. Possíveis surpresas. Fiquem de olho no Tagéres de Riboneto, no Bolívar de Flávio Robato, do mesmo jeito que o Strongest do Rescalvo. De novo, os times bolivianos, contando muito com a atitude e com times bem organizados. E que bom ver os dois grandes do Uruguai competindo de novo. Sem a mesma fantasia e a qualidade dos anos 80, 70, 60. Mas melhorou muito. São times bem raçudos, bem charruas mesmo. É, as oitavas prometem. Depois assistam o vídeo aí que eu falei dessa análise aí dos confrontos. Amigos, novamente peço desculpa pela voz. Estou me recuperando, graças a Deus. Muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.